Errado! Por isso que eu tô te dizendo, é um exercício básico que 99% das pessoas fazem errado, que é melhor nem fazer. Então ó, errado! Barriga pra fora! Tô forçando a barriga pra fora, tá tudo errado! Tudo errado! Tá piorando os resultados! Agora a jeito certo! Antes mesmo de subir, ó! Só olhando, só olhando, ó! Puxa a barriga pra dentro antes de subir! Como se o umbigo fosse encostar lá nas costas! Puxa pra dentro! E dá pé pra dar uma rodadinha no quadril! Deixa eu botar agora minha bunda mais aqui! Ó! Em vez de deixar o quadril assim, deixa o quadril assim! Pode deixar ele rodado um pouquinho, pra facilitar puxar a barriga pra dentro! Então em vez de assim, assim! Certo? Isso já facilita pra que tu faça do jeito certo!